Nós estamos avançando Nós estamos avançando Eu sei fazer o som do momento E faço do momento um som Então sossega o facho Não sabe, não fala Acabaço, Orochi e São Gonçalo Que te mata agora e assina em baixo de fé Original G Informações caras Tipo enciclopédia baça Informações caras Pique atletas do Barça Icaro me emprestou asas Caderno embaixo do travesseiro Eu nunca tive sonhos tão reais Terremotos na China Terror monstro das rimas Catrina as linhas vão te tirar do chão KKK não são potassios Nos deram trabalho Voltamos com S cifrado Os pacos na mão Falam de negócios Já que são Eles o produto a ser negociado Estão na promoção Som de elevador Não de elevação Versos Originalidade Eles só versam Freud você é foda Cara Queria uma foto nossa Te acompanho das batalhas Sua levada é venenosa Pseudo social É um clássico Então vamos gravar um feat Vai lá em casa Pra um churrasco Tem PC pra você Faz beat Fala sério Eu amo rap Tu e distinto São scrum Sua camisa tem seu louco Como pode é muito estilo Sério Eu também curto Óbvio Tipo Eu também vejo espírito Pseudo sem fronteira Óbvio Tipo De infinito Eu não li Eu não assisti Nego Eu vivo Nego drama Minha mãe fez bruxaria Tipo Toda mãe solteira Mas veja bem Se eu não rimasse Onde eu estaria Aposta em mim Pensa no prêmio Assim que nem na loteria 50 tons de marrom 150 sons de amor Sobre a mesma mulher Só muda o sabor Do batom E do calor Galho e muito, muito Playboy Meu filho nem vai ter avô Não entende a letra Genius Nem usa caneta Jazz O som semi-analfabeto Eu não li Eu não vi Eu sou Roupas e joias Funcionam como sistema de cota Agora os negros Tem bolos de notas E drogas E armas Por isso Falo em metáforas E não tem mais filosofia Na escola Bloco 7 É verdade que cê não quer ouvir Mas fica meca Os moleque veio pra se divertir Fala nisso Trai mais duas dessa aí Estilo Jack Chan Drunk Master Que ele nem me cis Tão paga pra assistir Meu mano Eu fiz valião e ingresso Vi uns cara se iludindo Eu fiz inverso Vi uns amigo partir Escrevi uns versos Tu me vê sorrir Mano é bem mais do que sucesso Eu desconheço o perigo Preferido das cachorras Amo a vida que eu vivo Mas não entende Mate ou morro Profissão perigo As conta bate o banco cobra Não tá envolvido Vira massa de manobra Não me contento com a sobra Chapa Cê tá ligado Tô sempre pela glória Como meu soldado Velho como o mundo roda 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 Mas eu não ganho nada Se eu ficar parado Porque dias passam Meses passam Anos passam rápido Escorras são severas Vacíro sempre traz Jogo é velho No mundo real é mágico E aí? Saem com dente de ouro No esquema tático Eu faço parecer fácil Faço só muito tempo Churrasquinho na pedra Eles juram que tão me vendo Se argumento é frágil Palavras vão com o vento Terror nenhum meu chapa Tô vivendo o momento E se for pro jogo virar Que o jogo vire easy Vou pra fazer som Pra chapar meu som que fez Alice Viajar naquela onda pura E fugir da mesmice Acreditar que existe cura Pra minha maluquice Eu não me contigo Eu vi só merda E tanta babaquice Pros pela depois dessa pedra Pô o hash em piece E se essa bomba explodir Antes do apocalipse Só me dê tempo Pra encontrar E beijar lá no eclipse Me veio convite pra colar Eu colei com o time Já disse não é pra idolatrar Mas nunca subestime Licença pra poder cantar Tudo que eu quero cantar Onze anos pra somar E eu tô firme Poesia já estaria Freguesia Noites frias Quem diria que hoje em dia Escutaria o meu som Lutei pela família Mãe Luzia Pelos cria Que fizeram a correria Sem pensar Só em cifrão Já faz um tempo Eu também sei quem tava lá O foco é o topo Mas de ninguém vou falar Sempre fui louco Sempre quis acreditar Num sonho que além de estranho Tem o tamanho do mar Antigamente era diferente É Atualmente dizem que é droga e mulher Mas quero mais é que se foda Já que tô fazendo bodas E não é com minha esposa É com minha fé Luz Fechei meu clube Abri minha mente É quente Sumi dois anos pra voltar No mínimo cinco a frente Com um alvo foda Criando hype pra mim lançar Mata fake Grita trágico Com a ironia do senhor Amar Alma respira jazz igual flow do hakin Cês são seco igual cantareira na gestão do alquimim Apenas dólares da rima sem maldade São contra o povo Mas ganham porque tem publicidade São novos tempos Eles perderam o time A vida é corda bamba Tô brincando de slackline Demolidor Homem sem medo Saí do barco E andei sobre as águas Me chamem de Pedro Sem explicação pra física Enlouquece Isaac Newton Tomei de assalto Me chamem de Harry Newton Quem sabe quem foi Harry Newton Me diz Se não sabe Estude igual fazia Ouvi Fábio Luiz Fique em Mareche O projeto livrar Eu quero livrar a cena De cair, quebrar E só ficar os cacos Então Colei no show de MCs limitado Esperei eles cantarem Arremessei livros no palco Ano dos líricos Em vida entregamos o rosa Escute a Miri Ouça a Drica Barbosa Camão e abra as cópias Pra mente Rickon Bolt na corrida Somos Van Goghs E venderemos quadro em vida M.M.C. favorito Não entope a Napa Seu M.C. favorito Com o rima eu risquei do mapa Essa cypher é tornada Uma criança que mandou o sopro Hashtag Eleva o nível melhor Britos no touro Eu já me aventurei com a morte Como o Billy Mandy Vocês ligam a cobra pra Deus E reclamam que ele não atende O público quer que eu faço Sou o que vende Só pra mim chama de vendido 2017 é o ano lido E negócios tão fodido Só falam de banca Meus bivam de roubar um banco Rap tava tipo Michael Jackson Doente branco Mas não deixamos Nós o curamos Esses moleque querem ser rei Só pra cagar no trono Eu tô sem tempo Me perdoa Cronos Pra se foder Para lá Mas vocês já se fudeu Eu tenho fé no seu verso Comunista e criei em Deus Minha existência é heresia Espírito sante Morri e voltei no terceiro dia Malco afro Samurai 6X MCs correm de mim Run DMC Run DMC Querem patrocínio Dá seu prêmio Dá SKOL Querem 6XM mas cê só são um gol Somos reencarnação de deuses Não temos capeta Cês tem dinheiro eu tenho letra Roupo dinheiro de MC para dar pra mães pretas Pra dar pra preta Pra dar pra preta Roupo dinheiro de MC para dar pra mães pretas Pra dar pra preta Pra dar pra preta Poetas no topo do topo Uma questão carinhosa Ê Ê Ê Ê Ê 1 1 Espress Oses 2 2 3 2 Obrigado.